Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com The Last of Us parte 2 para mais um episódio aí da nossa série, galera. Valeu todo mundo que vem acompanhando a série até aqui, deixando um like no vídeo, deixando um comentário. Tamo junto e você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aí e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Estamos exatamente onde paramos no episódio passado, galera. Eu vou só dar uma conferida aqui nesses mesmos locais onde eu já passei, para ter certeza que não ficou nada para trás, né, mano? Porque como eu saí do jogo e voltei agora, pode ser que, tipo, o jogo volta um pouquinho antes, recarrega um pouquinho antes. E aí coisas que eu já tinha pegado, pode ser que não estão mais no meu inventário e aí eu preciso pegar novamente. Ah, tá. A gente precisa subir no andar de cima desse local aqui, para a gente ter uma visão melhor. A Dina falou para a gente subir no primeiro andar no episódio passado, galera. Quem não assistiu o episódio passado, clica no caixa, está aparecendo aí em cima o episódio passado. Foi isso. Confronto do início ao fim, beleza? E quase que deu ruim para a gente várias vezes, beleza? Lembrando que eu estou jogando no normal, beleza? Não estou jogando no fácil nem no difícil, certo? E eu desativei a mira automática, galera. Estou com assistência de mira, mas eu desativei a mira automática, porque ela... Sei lá, ela me atrapalha um pouquinho, mano. Ela ajuda e atrapalha. Tem uma escada aqui que eu não sei para onde leva a gente. Ah, tá. Vai ajudar a gente a subir ali. Ah, então pode ser que a escada lá dentro esteja interditada. Mas deixa eu vir aqui primeiro, ó. Porque eu não vim nessa região aqui, não, galera, no episódio passado. Nem se tem bicho aqui ou inimigos. Inimigos não é possível que vai ter, tipo, pessoas mesmo, humanos, armados. Porque apareceram muitos no episódio passado, mano. Antes de eu finalizar o episódio. Apareceram muitos inimigos. Mas infectados pode ser que tenha aqui. Calma aí, Dina. Não vai ter recurso aqui, mano. Nada? Eu espero que esse jogo não me dê susto. Vamos abrir essa gaveta aqui. Opa. Aceito. Isso ali é para a gente criar silenciador. Isso aqui eu não consigo. A gente pode criar alguma coisa aqui, galera. Deixa eu ver o que a gente consegue criar, mano. E aí a gente já libera espaço. A gente consegue melhorar aqui a arma branca, né? Vamos melhorar, então. Beleza. De resto, a gente não consegue criar mais nada. Ok. Isso aqui eu não vou conseguir pegar mesmo. Isso eu consigo. Vamos abrir essa porta. Isso eu aceito. Tomei bastante tiro no episódio passado, galera. Opa. Isso aqui eu aceito também. Opa. Adquirindo recursos, galera. A gente precisa de recursos. Aqui não tem nada, Dina. Ô, Dina. Você tem que lutear também, Dina. Você acha as coisas e fala... Opa. Tem isso aqui. Tem isso ali. Ali a gente já passou. Aqui foi por onde a gente entrou. Então, eu acho que aqui a gente já pegou tudo, galera. Pra cá não tem lugar pra gente ir. Opa. Tem coisa aqui, mano. Atrás do caminhão. Beleza. De lá foi de onde viemos. Já passamos tudo aqui, galera. Beleza. Vamos subir aqui, então, no primeiro andar. Vamos tentar ir pela escada. Mas eu acho que essa escada vai estar interditada. Se tem uma área lá fora que dá pra gente subir... Pode ser que essa escada aqui de dentro... Seja interditada. Ou não. Tá pra cima, tá interditada. Não é possível que vai ter infectados aqui, né, mano? No episódio passado tinha inimigos aqui em cima, cara. Vamos pegar isso. Aqui embaixo a gente não consegue carregar nada. Isso eu aceito. Eu tive que matar um cara de longe. O cara tava nessas... Nenhuma dessas janelas aqui, ó. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Galera, eu tô luteando bastante, mano. Ali, o cara que a gente matou ali, ó. No episódio passado. E o corpo do cara tá aqui, mano. E tipo... Eu tô gravando esse vídeo aqui em outro dia. Não é em sequência, não. A munição do rifle que eu usei pra matar ele. Vamos abrir aqui. Eu aceito. Beleza. A gente consegue criar alguma coisa. Eu creio que é silenciador. Eu vou lutear, galera. Lutear bastante, mano. Porque... O episódio passado foi um desperdício de recursos gigantesco. Não consegui matar nenhum inimigo na furtividade. Ah, tá. Aqui, se a gente tivesse subido naquela escada, a gente ia sair aqui, então. Beleza. Vamos voltar aqui, porque tem mais coisa pra cá, galera. De onde viemos? Aqui foi de onde viemos. Aqui eu já entrei, né? Beleza. Ali eu acabei de passar. Aqui também. Munição? Opa! Uma munição de revólver. Eu acho que é por aqui. Complementos. Pega aquilo ali também, L. Eu fico feliz quando o jogo dá recurso pra gente. Só que ao mesmo tempo eu fico com medo, mano. Tipo, vai dar ruim, entendeu? Olha, eu acho que tem como a gente descer por aqui. Ou por aqui, né? Não, por aqui não tem como, não. Vai ser por lá mesmo. Valeu deixando uma gaveta pra trás aí, galera. Não tem nada. Mano, deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui pra ver se eu consigo criar alguma coisa. Silenciador. Vamos fabricar um silenciador, galera? Beleza. E aí a gente não deixa coisas pra trás. Suplementos. A gente tem 55 suplementos. Aqui a gente já melhorou tudo aqui no sobrevivência. Aqui a gente consegue melhorar a fabricação. E na furtividade, mano. Aqui já foi. Clareza do modo de escuta. Os inimigos detectados no modo de escuta aparecem com maior clareza. Mantenha pressionado R1 para localizar os inimigos próximos através das paredes. Movimento mais rápido deitado. Isso aqui seria bom, hein, galera? Ah, mano. Fabricação mais rápida. Fabrica todos os itens com o dobro de velocidade. Olha, ali a gente consegue bomba de fumaça. Beleza, galera. Acho que eu vou criar isso daqui, mano. Ok. Por aqui não é. Tá. A gente passou. E agora? E agora a gente segue. Opa. Olha aí, mano. O jogo tá dando recurso demais, galera. Eu acho que vai aparecer ainda mais inimigos que já apareceu ali atrás, cara. O nome desse capítulo aqui é Capital Real. Eu acho algo desse tipo aí. Tô tentando, né, Gina? Porém o jogo não quer deixar. Nós estamos indo naquela direção, galera. Porque parece que a mulher que matou o Joel pode estar lá naquele lugar. Não sei como eu ia ter conseguido isso tudo sem você. Olha só você. Cala a boca. Eu nunca ia deixar você se meter nisso sozinha. Tô feliz de estar aqui também. Ai, merda! Que porra foi essa? Foi pra uma armadilha. Uma o quê? Armadilhas explosivas. Toma cuidado onde pisa. Como que eu vou... Como que eu vou localizar uma armadilha explosiva, mano? Agora eu tô de olho no chão aqui que eu tô com medo de pisar em uma armadilha explosiva. Garrafa eu já tenho. Munição de pistola eu aceito. Mano. Eu não vejo nada que se pareça com uma armadilha, galera. Isso aqui parece uma armadilha? Isso aqui é uma latinha amassada. Mano do céu. Esse trem de armadilha... Tô falando. Isso aqui tá me lembrando a cidade do Bill, mano. Munição de shotgun. Tem infectados pra lá, galera. Cartinhas. Eu tô cheio disso. Mano. Por aqui não é, galera. Beleza. Isso aí são armadilhas. Aqui as armadilhas aqui, ó. Essas são as armadilhas. E não tem como a gente desfazer isso não, galera. E ali tem mais. Ah, vem cá, bicho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, bicho. Me vê? Eu quero que ele passe ali atrás, ali, ó. A Gina matou ele. Beleza, galera. Ok. Mano, se eu mato esse bicho aqui de longe, eu queria ver como que eu ia passar naquela armadilha ali, mano. Tem que tomar cuidado pra... Nossa, cara. Agora eu vou ter que dedobrar a tensão ainda mais. Esse lance de armadilhas. E essa escada aqui. Adquirir recurso pra tropa, Dina. Aí chega aqui e cai na armadilha. Opa. 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 Que isso, mano? Pelo amor de Deus, galera. Nada de cicatriz ainda. E mais quatro horas no turno. Ignorem. Ignorem esse desenho aí, mano. Desnecessário total isso aí, cara. Tem lobo? Não vejo nenhum, mas não dá pra saber. Acho que a gente tem que descer. É. E depois que descemos, já dá pra saber que a gente não vai voltar, né, Dina? Então, vambora. Ellie? Porra. Eu tô bem. Bora. Nossa, achei que ele ia cair de cara, mano. Não. 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 Tô rodinhando esse caminhão pra ver se tem alguma coisa aqui. O nome da mulher é Lia, galera. O nome da mulher que a gente tá procurando. Eu subi. Opa. A gente devia botar umas armadilhas dessas perto de Jackson. Pode ser uma boa pra enfrentar as hortas. É. Seria uma boa solução. Mas aí a gente ia explodir alguns retardatórios. A gente ia botar placas, alertando. E se não souberem ler? A gente deve ler. Tipo, um pé tropeçando um fio e aí um fogo brigandão. Aposto que eu controlo. Eu te adoro. Eu quero por escrito. Eu conheci um cara, amigo do Joel, que botou armadilha numa cidade toda. Como o pessoal não andava? Era só ele. Pera, ele morava sozinho na cidade toda? Ele não confiava nas pessoas. Que triste. Sobreviveu assim. A vida não é bem uma escolha obrigatória entre sobreviver e ficar perto de gente. Não é preto e branco. Mas chega a ser um risco, né? Você se arrisca mais morando sozinha. Tipo, e se ele se machucasse? E se ficasse doente? E se outra pessoa ficasse doente? Ou machucada? Aí você ia ter esse tipo... Olha. Quem você acha que é? Alguém querendo que a gente sinta o amor dela. Acha que ela tem a ver com os lobos? Não sei. É bizarro pra caramba. Calma aí, Dina. Achei mais uma cartinha aqui. Mais recursos. Nossa, mano. Vive. Tomara que isso chegue a você. Eu vi o que aconteceu. A WLF invadiu a sua casa e levou embora tudo que o Jimmy pegou. Joias, identidades, cartões de ração. O Jimmy não respondeu as perguntas. Só ficou falando que não sabia de onde tinha vindo tudo aquilo. Tentei conversar com eles. Explicar como a situação anda complicada. Falei de como a Fedra esqueceu a gente e tivemos que fazer coisas vergonhosas. Pareceu servir pra acalmar o pessoal. Mas aí acharam a oração ser a fita no bolso dele. A gente tentou impedir. Sinto muito. Raul e Hüther. Era uma vez o Jimmy. Mano, calma aí, ô... Ô, Dina. Mano, aqueles instaladores ali vão levantar, cara. Calma aí. Deixa eu vir aqui primeiro. Porque parece que o caminho vai ser por ali e por baixo, galera. Eu acho que o caminho vai ser lá por baixo, cara. E esses instaladores vão levantar, mano. Deixa eu ficar com a minha shotgun na mão aqui. Gente, não me assusta. Não me assusta. Mano, aquele instalador tá muito conservado pra ele tá morto. Cavalo. Ai, olha. É do Tommy. Os infectados sacanearam esse aqui. Você tá bem? Tô. Desculpa. É... É só o cheiro. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô. Tô bem, sim. Sério. Você tá morto mesmo? Então aquele cavalo ali era do Tommy, galera. Pra cá tem alguma coisa? Tem. Mano, na moral, galera. A gente precisa... Vasculhar, mano. Pra não deixar nada pra trás. Então o Tommy agora tá a pé. Como essa cidade ficou tão destruída? Boston não era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston. Os vagalumes nunca resistiram a esse ponto. Mano, a gente... Não tô vendo, Lucas. Não. Mas melhor não contar com a sorte. A gente podia encontrar com... Tá vendo a estação de TV? Tô. É por ali. Subindo. Mano. Mais corpos. Corpos baleados. Tommy com certeza veio por aqui. Bora tentar por ali. Cara, a gente podia muito encontrar com o Tommy logo. Eu vou ficar com menos medo do que com a Gina. Essa barricada tá foda. Tá. Bom. Nessa direção não. Opa. Armadilha aqui, galera. Para. Armadilha. Merda. Mandou bem. Você vai encostar nela aí. Estão em todo lugar. Deve ser pros infectados. Mesmo assim. Um passo em falso. É. Bora tomar cuidado. Mano. Tem armadilha em todo lugar, galera. Para que eu vou entrar aqui? É porque tem que entrar. Isso mesmo. Vidro, vidro. Não acerta essa armadilha aí, não. Estou longe da armadilha. Vocês estão vendo, né? Daqui a pouco esse jogo buga aí, ó. Nossa, que susto, mano. Aquele maniquim ali. Opa. Jurava que eu tinha visto uma armadilha por aqui, galera. Mano, eu estou andando com muita calma. Estou com muito medo de passar em uma armadilha. Tem nada aqui, não. E até tem, mas a gente não consegue pegar. Essa arma está recarregada? Tá não. Deixa eu recarregar aí, André. Por que que a música está mudando? Munição aqui, galera. Tem uma bancada ali, mano. Cara, eu estou com medo de... De passar em uma armadilha. Beleza. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui nas nossas armas, galera. Nossa, a gente tem pouquinha peça demais, mano. A pistola a gente já melhorou tudo. A gente consegue mexer em nada, mano. Só na cadência de tiro do revólver aqui, ó. Então vamos melhorar a cadência de tiro do revólver. Estou com muito medo de passar em uma armadilha daquela, mano. Olha como que os bichos estouram. Então se a gente passar em uma armadilha daquela, Tenho certeza que, tipo, vai ser fatal. Uma cartinha aqui, mano. Tipo, não. Não. Devagar, L. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É armadilha para tudo quanto é lado, galera. Calma aí, Dina. A gente vai ter que entrar ali. Deixa eu só olhar se não tem nada aqui. Mano, aquele caminhão lá parece ter coisa. Parece não. Tem coisa ali, cara. E tem uma armadilha do lado dele. Estou no meio de três armadilhas. Esquerda, direita e frente. Dina! Armadilha aí, menina! Mais disso. Puxa, será que aqui é só passagem? Ih, galera. Acho que é por aqui que a gente vai ter que seguir, mano. Calma aí. Calma aí, Dina. Deixa eu passar, Dina. Cuidado. Porque tem coisa para cá, galera. E se ali for o caminho mesmo... Vai ficar coisa para trás. Vai ter armadilha que eu não estou enxergando. Mano, aqui vai ter bicho. E o medo de passar na armadilha. Uma cartinha aqui, mas não dá para a gente ler. Cara, esse lugar me dá medo. Mano, se tiver uma armadilha aqui dentro é sacanagem, cara. Está muito escuro. Até engasguei. Oh, meu Deus. Não deixa ter bicho atrás dessa porta. Para que três portas aqui, mano? Vai ter um cofre aqui. M. Não se esquece de levar o envelope ao banco antes da manhã de segunda. A combinação são os últimos seis dígitos do número da Stacey. Acho que assim fica fácil para você lembrar. Hehe. 206, 551. Ó, 555, 01. Aí o resto eu não sei. A combinação é qual? Deixa eu olhar aqui, mano. A combinação são os últimos seis dígitos do número da Stacey. Beleza. Então é esse número aqui mesmo, galera. Tem duas portas. Eu acho que essa daqui tem problema e essa daqui tem a recompensa. Ah, é 013, galera. É 33 o resto do número. Olha aqui, ó. Para se divertir. Ligue para a Stacey. 33 é o resto do número. Que palhaço, mano. Palhacinho. Beleza, galera. Deixa eu pegar isso aqui primeiro. E vamos olhar aqui de novo qual que é a combinação. Porque eu já me esqueci. Minha memória é bem ruimzinha. Vai ser 206, 555, 01. 206, 555, 01. Beleza. 206, 555, 01. Né? Então vamos lá. Então aqui eu tenho que colocar o quê? 20, né? Deixa eu ver. Puxi. Não, calma aí. Então tá errado aí. Calma aí. Tá errado, tá errado, galera. Tá errado. Eu preciso dos... Dos seis últimos números. Deixa eu ver. Então vai ser 0155, 65. Então vai ser 65, 550, 01. 65, 550, 01. 65, 550, 01. 65, 550, 01. Não, não é 65... 65, 550, 01. Então é... 015, 01. 015, 01. 015, 01. E 33. Muito bom. Uma munição. Ah, mano. A gente tá cheio da munição do rifle. Por que que eu não gastei essa munição desse rifle aqui então, cara? Pelo amor de Deus. Ok. Já pegamos o que a gente tinha pra pegar daqui. Agora é só a gente ir embora e pisar na armadilha aqui fora. Vem devagar, hein, Gina. Tem que passar no cantinho aqui, ó. Pra lá não tem nada, não tem? Mano, pra cá tem alguma coisa. Se é armadilha e eu pisar numa armadilha. Olha isso. Todo lugar tem armadilhas. Todo lugar tem armadilhas. Vambora, mano. Vamos seguir ali, porque... Já perdi uma munição ali de 12. Já quase morri do coração. E pode ser pela direita ou pela esquerda. Deixa eu ver o que eu consigo criar aqui, galera. Uma bomba. Beleza. E aí a gente já pega o recurso. É, a gente não consegue. Olha, se eu tivesse descido por ali eu tava preso. Porque tem armadilhas. E aí? E aí? Como que eu vou fazer? Como que eu faço daqui então? Tá. Olha aqui. Ô, jogo. Se você queria me dar uma dica, a hora é essa. Eu não vejo o negócio de explodir a armadilha aqui, galera. Olha aqui. Tem uma armadilha aqui, ó. Eu não vejo a caixinha de explodir a armadilha aqui. Cara. Ela tá só no cantinho. Mano, é muito arriscado, cara. É muito arriscado, galera. Se eu morrer aqui, essa morte não vai valer, cara. Não, não tem como passar no cantinho ali, não. Dina, chega pra cá, Dina. Deixa eu tentar fazer um negócio aí. Vem pra cá, menina. Beleza. Então a gente vai ter que fazer muito isso. Nossa. Cara, é muita armadilha, mano. Galera, que tá assistindo o vídeo aí, tenha paciência comigo. Essa é a primeira vez que eu tô jogando The Last of Us parte 2, beleza? Quebrei a garrafa que tava aqui perto, mano. O bom que tem muitas aqui. Então eu vou desativar essas armadilhas todas aqui, cara. Ai, ai, ai. Daqui tá muito perto. Fiquei um pouquinho surdo aqui, mas beleza. Susto, mano. Achei que a armadilha ainda tava aqui. Não dá pra ver direito, galera. Olha aqui, ó. Tadinha. Mano. A Dina, ela tá querendo... Falecer, mano. Beleza. Não, fica aí do lado aí, parceira. O bom que a gente tá fazendo pouco barulho, né, galera? Vamos ter que subir ali. Aqui não tem nada, né? Além de mais uma armadilha. A gente pode subir aqui e ali. Vamos subir aqui, então. Vai ter mais armadilha. Olha lá. A gente não tá sendo lá muito sutil. Talvez ele ia venha até nós. É. Ou talvez estejam esperando como emboscada. Ah. Isso é mato. Dá pra gente subir aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Mano, né, amor? Olha, essas armadilhas estão testando minha paciência, galera. Vamos lutear aqui essa área, galera. Eu acho pouco provável daqui ter armadilhas. Mas vamos ficar de olho. A mais perigosa até agora foi aquela lá de trás, lá. Onde a gente teve que jogar o negócio nela pela primeira vez. Ela tava muito, mas muito camuflada. Eu acho que é por aqui que a gente vai ter que subir. Eu acho que é, viu, galera. Mas vamos lutear aqui primeiro. Tem coisas aqui, ó. Será que dá pra subir? Dá. Já vi que dá. Beleza? Mas você pode ter um pouquinho de paciência. Se tiver só um pouquinho de paciência, eu já te agradeço. Porque eu não terminei de lutear aqui ainda. É, pra lá não vai ter nada, não. Dá pra subir aqui também. Na verdade, é por aqui que é pra gente subir. Opa. Arma nova? Porra. Brutal. Foi o Tommy? Bora entrar logo. Não é arma nova. É o rifle do cara, porém, tipo... A gente ia pegar só a munição dele. Rapaz, o Tommy tá... Tá violento, hein. É por onde que a gente vai entrar? Por ali, ó. Rapaz, Rapaz... É mal tome... De super tome. Rapaz... Rapaz... Esse vidro aqui. Tá na televisão, Robert. Aqui tem kit... Kit médico que lancheam rápido. Porém, eu não consigo... Pegar. Aqui eu consigo pegar. Eu consigo criar alguma coisa? Não. Mano, aqui vai ter inimigos, mano. É possível não ter inimigos aqui. W, L, F... W, L, F... Tem armadilha? É nessa porta, galera. Não é nessa porta, mas tem bastante recurso aqui. E eu aceito com certeza. Agora a gente consegue criar alguma coisa. Deixa eu já tentar criar aqui dentro. Porque se ficar alguma coisa e recurso pra trás, a gente já pega. Beleza. Aplemento eu tenho 34. Consigo aqui, ó. Fabricar bombas de fumaça. Isso seria bom, hein, galera. Bombas de ato doamento viram bombas de fumaça. Adicionando uma nuvem que obstrui a visão dos inimigos. Beleza. No caso, a bomba é a outra, né, mano. É, de qualquer forma eu não consigo levar nada aqui. Por aqui, mano, só. Que isso, cara? Isso não foi mesmo, Tomi. Quem fez essa coisa? Eu sei lá. Mas é um recado. Acabou de ter sido. Acha que ainda não. Espero que não. Mas fica de olho aberto. Galera, deixa eu pegar a pistola aqui. Porque a pistola tem silenciado. Quem sabe a gente consegue dar um... Um tiro na cabeça de alguém. Pressione o triângulo enquanto mira a pistola para desacoplar. Ah, beleza. Se eu quiser tirar o silenciador, galera. Mano, eu vejo várias escadas. Eu acho que a gente já vai ter que subir, galera. Opa. Porém, é sempre bom a gente dar uma olhadinha antes, né? É, eu acho que é melhor a gente subir. Aqui foi de onde eu vim, né? Foi. Aqui eu não entrei. Tancado. Vamos subir. Mano, eu tô com medo desse lugar. Ok. Esse aqui tá com muito cenário de combate, galera. Muitos locais pra gente esconder. Nada de recurso. Opa. Sabe por que eu comecei fiado? Essa música tá deixando o clima ainda... Ainda mais tenso. Calma aí, Dina. Calma aí, Dina. Tá vendo o que é bom calma, Dina? Uma munição pode fazer a diferença. Pode salvar minha vida, sua vida. A vida do Tommy. Eu quero que o Tommy aparece logo, mano. Beleza. Mais duas munições de pistola. Tá, vamos carregar ela já. Deixar elas no pente. Aqui seria, no caso, mais um local pra gente subir, né? É por aqui. Ó, um momento, Dina. Não caindo tá ótimo, né? Aqui tá trancado. Não caindo, não caindo. A gente tem que escolher tudo. Eu quero achar a Lia. Só... Toma cuidado. Nossa, mano. Isso aqui foi fechado... Propósito. Munição de shotgun eu já tenho. De pistola eu aceito. Olhando, galera. Pra ver se a gente não vai encontrar mais nada. Munição. O jogo tá dando muito recurso. Dando assim. A gente tá lutando bastante, né? Porém, isso é um indicativo que mais pra frente o bicho vai pegar. Tem um rádio ali dentro, ali, galera. Já vamos escutar. Cara, eu peguei alguma coisa que eu nem vi o que era. Mas munição de shotgun eu não consigo pegar, cara. A gente já tá com oito e não consegue carregar mais. Beleza. Muito bom. Vou abrir a porta. Foi de onde viemos, né? Vamos ver o que tem aqui, galera. Que susto, mano. Achei que era o Tommy. É ela. Lia. Certeza? Sim. Acho que o universo queria mesmo matar ela, né? Ela não tem nada. Seis, aqui é o dois. Na escuta? Seis, responde. Câmbio. Dina. Dina. São todos eles. Não, pera. Fica perto de Jackson, né? Olha esses sorrisos, porra. É ela. Foi ela que matou ele. Três já foram, né? Três já foram. Seis, aqui é o dois. Na escuta? Unidade de apoio índia a caminho da estação. Repetindo. Índia a caminho. Melhor a gente vazar. Mano. Eu buguei agora. Pra mim... Ela morreu. Como você tá? Tô puta que a gente não falou com ela. Pois é. Mas ela não machucou o Joe. Teria sido bem pesado a fazer ela desembuchar. Ela viajou por um bom pedaço pra torturar ele. Não ligo se foi ela que usou o taco ou não. Isso aqui. Bora achar algum lugar pra ficar? Dar uma olhada nas coisas dali? Claro. Toma mais pra dentro da cidade. Encontrar um prédio pra gente ficar. Galera. Na minha mente. Eu buguei toda aqui agora, mano. Eu já sabia que o nome da mulher lá era Abe. Mas pra mim... A Lia era essa Abe. A mulher que matou o Joel. Eu até falei isso nesse episódio aqui. Viajei legal. Buguei. Eu até assustei. Falei. Uai. A mulher já morreu. E agora? Como que a gente vai saber por que mataram o Joel? Mas enfim. A mulher ainda tá viva. Aquela Lia ali. Agora eu vou ter que ir assistir aqui pra me recordar. Porque eu buguei. Sinceramente eu buguei. Legal. Mas enfim. Rui. Um passarinho me contou que aqueles cicatrizes que você trouxe do litoral abriram o bico. Ouvi que o Isaac está bem impressionado contigo. Eu sei que você tem suas dúvidas. Mas agora é a hora de perseverar. Se você mostrar que o que rolou no litoral não foi só um golpe de sorte. Você vai ter regalias pro resto da vida. Pensa em como é uma oportunidade rara. Eu tenho muito orgulho de você. Papai. Beleza. Vamos seguir por aqui galera. Porém eu vou fazer o seguinte. Esse episódio já tá com quase 50 minutos. Eu vou parar por aqui. Daqui a gente continua no próximo. Beleza? Esse episódio foi tranquilo. Fiquei com medo mas foi tranquilo. Beleza? Enfim. Quem tiver gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa todas as notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Daqui a gente continua no próximo. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Valeu. É nóis. Uuuuuh. E aí E aí